E o território catarinense vai aumentar de tamanho. É que os governos de Santa Catarina e Paraná chegaram a um acordo sobre o impasse na divisa entre os dois estados identificado por um agricultor em junho desse ano. A Isabela Corrêa explica essa história ao vivo e também relembra ela pra gente. Bom dia, Isabela. Oi, Lucas. Bom dia pra você, pra Marta, todos que nos acompanham. Sim, nós já falamos sobre isso lá em junho, quando essa notícia veio à tona. O descobrimento feito por alguns moradores ali, proprietários rurais dessa região, que fica em divisa com Guaratuba, no Paraná, e aqui na nossa região do norte do estado, com a cidade de Garuva. Eles identificaram que haveria uma discrepância ali na questão do território, do seu território que já estaria invadindo, digamos assim, o estado vizinho do Paraná. Desde então, então, se iniciou toda uma análise de mapas, de condições territoriais dos dois estados, pra ver se realmente as afirmações feitas por essas pessoas estavam corretas. E os estados chegaram, então, a um acordo no finalzinho da semana passada, fazendo com que agora o estado de Santa Catarina fique um pouco maior. Estamos falando aí de 490 hectares, e isso representa 490 estádios de futebol, o campus de futebol, melhor dizendo, que tem essa mudança a partir de agora. O acordo, então, foi feito. Há essa mudança principalmente na questão de mapa, de divisão territorial, também do tamanho agora do estado. Mas tem um detalhe muito importante, que ainda é necessário que a União reconheça esse acordo feito entre os dois estados. Isso ainda não foi feito, está sendo analisado. Se isso for, então, aprovado pela União, o próprio IBGE fará toda aquela mudança, estatística de população, que pode haver uma modificação não tão grande, porque estamos falando de uma área rural, seria mais na questão, realmente, de um território maior, se comparado aos dos anos anteriores, ao que já acontecia desde 1920, essa mudança. Então, a gente vai analisar e esperar esse resultado, esse posicionamento que vem da União, pra confirmar se sim ou não, se teremos, então, um estado catarinense um pouco maior do que nós vimos já há muitos anos. A gente vai seguir acompanhando e, é claro, atualizando aqui no nosso SC Noir. Eu volto com vocês aí no estúdio.